Oi gente, nós tá aqui tentando animar a Karine e a gente não sabe o que que passa com ela Ela tá muito triste, não quer dizer Ai, que triste O dia de São Valentim tá chegando e aí ela acha que ela é a única que vai passar com amor dela e nós aqui carente, né? Eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar E é isso, gente E também sabe como é que é nessa vida É normal Dá um salve pra aí A Karine é a única A nossa única portuguesa que temos aqui Olha aí, filma nós A Karine tá com uma beijão na câmera aqui Eu adoro! Rodrigo, por favor Vem, Karine, pela Alba Dá a marzinha a nossa, sai da frente A Karine é a nossa Ela sabe que é a nossa Portuguesa preferida A única que a gente ama Dá um salve pra ela, Karine, fala Alba Fala aí, Karine Fala aí Fala aí Não posta nada, em sério Tá bom, ela disse que não passa nada Então para, nós vamos gravar Então chega 50 euros Então chega gente E ela vai cobrar 50 euros